Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui para esclarecer a dúvida de uma inscrita. Então no caso aqui ela tem um arquivo shapefile com a bacia hidrográfica aqui do estado do Paraná e ela quer localizar ela tem aqui um arquivo em excel com os pontos de monitoramento de chuva e ela quer converter esse arquivo em excel em shapefile em pontos né ela quer espacializar eles tá então para você fazer isso você precisa o que você precisa ter primeiro o arquivo csv tá e nesse arquivo csv você tem que ter o que você tem que ter as coordenadas geográficas de cada ponto tá então no caso aqui ela tem o código de cada estação de monitoramento né e aqui você tem o x e o y a gente pode ver que está em coordenada geográfica ou seja latitude e longitude certo a gente o brasil hemisfério sul então negativo e negativo tá aqui a gente vai ter altitude e aqui talvez seja o índice pluviométrico de pluviosidade alguma coisa assim tá então o que que a gente vai fazer baseado na coluna x e y a gente vai converter essa tabela em shapefile tá certo de pontos então aqui no 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 qgis primeiro vamos adicionar aqui o shapefile dela que seria as unidades hidrográficas do paraná tá certo ó você pode ver que aqui tá aqui certo e aí a gente vai fazer o que a gente vai adicionar os arquivos de pontos de monitoramento tá então vou fechar o arquivo aqui beleza não salvar e aí eu venho aqui nessa opção aqui ó é tá vendo aqui ó cadê 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 aqui ó nesse nessa vírgula tá clico nessa vírgula aqui ó criar uma camada a partir de arquivos de texto delimitado então o nome do arquivo eu venho aqui e abro carrego o arquivo teste csv tá vendo que ele vai mostrar pra mim uma é somente uma amostra tá uma parcela na verdade são 330 pontos mas aqui ele só dá os 20 primeiros então ó eu tenho que fazer o seguinte ó csv se você coloca csv está vendo que está separado por ponto e vírgula cada elemento tem que ficar na sua respectiva coluna então no caso você tem que ser dele é delimitadores personalizados então você tem que testando aqui ó ó eu sei que a tabulação e tá separado por ponto e vírgula que eu já tinha colocado se eu tira também tá separado por ponto e vírgula se eu pegar aqui o ponto e vírgula ele vai colocar cada um na sua coluna certinho tá se você pegar esse arquivo aqui e abrir ele em bloco de notas ó abrir com bloco de notas você vai ver que ele ele tá separado cada coluna cada célula tá separada por ponto e vírgula tá vendo aqui ó então aqui no que giz você precisa colocar ponto e vírgula tá você tem que é georreferenciar o campo x que no caso já coloquei aqui ó x o x e y com y tá certo é ponto e vírgula beleza tá que que você vai fazer você vai aí você vai dar um ok e olha só ele já gerou todos os pontos se você clicar com o botão direito aqui ó abrir tabela de atributos tá vendo ó ó ele vai deixar certinho certo então basicamente é isso tá aí você vem aqui e salva como arquivo shapefile no formato que você quer porém ainda não terminou porque tá vendo que a que a projeção tá on-fly tá dinâmica porque tá dinâmica porque a projeção do arquivo teste que eu criei de pontos está diferente da projeção aqui da do estado do paraná o estado do paraná ele tá em projeção tm essa daqui tá em projeção é geográfica então eu preciso colocar as duas na mesma projeção tá certo como é que eu faço isso primeiro vou pegar essa unidade geográfica aqui ó eu vou clicar tá certo e eu sei que aqui ó se eu clicar aqui no epsg ele está mostrando que sajotm 22 porque o estado do paraná fica no fuso horário 22 tá se eu aqui abriu para o google earth ó paraná tá certo eu venho aqui em visualizar eu vou colocar grade tá grade só que eu vou vir aqui ferramentas opções tá vendo que aqui eu tenho os meridianos e transversais né tá em coordenada geográfica aqui ó eu preciso colocar em tm tá é coordenada de projeto universal transversal mercado dom ok ó tá vendo ó ele tá no fuso horário ele tá no no fuso o tm 22 também no paraná essas duas esses dois limites tá então eu sei aqui ó no no que diz que tem que ser no 22 su tá só que o google earth trabalha com cirgas que é que seria o wgs 84 que é o padrão mundial que é oficial do brasil e aqui no que a gente está como sad tá vendo então o que eu tenho que fazer eu tenho que converter tanto arquivo de ponto como arquivo do paraná ambos em sigas 2000 fuso 22 tá então eu vou fazer o que eu vou clicar aqui ó e vou salvar como tá certo salvar como só que aqui eu vou mudar tá vendo ó eu vou mudar e eu vou digitar aqui ó sigas 2022 tá e aí ó eu tenho que escolher esse daqui ó siga 2000 tm 22 s tá que o código dele é 31 982 dá um ok e você vai dar outro nome pra ele tá então eu vou colocar aqui ó eu só vou colocar aqui na frente underline sigas 2000 tá sigas 2000 não vou adicionar e vou dar um ok ele vai salvar vou fazer a mesma coisa com esses arquivos de pontos tá salvar como aqui tem coordenada geográfica porque esse 443 26 que é o wgs 84 é latitude e longitude então eu venho aqui e coloca aqui no mesmo também não ok então aqui então aqui eu vou salvar com nome específico não vou adicionar no projeto então você eu vou adicionar comprar de pontos monitoramento sigas 2000 tá beleza vou dar um ok aí ó salvou né que que eu vou fazer eu vou abrir um arquivo novo posso jogar fora esse aqui cliquei no novo aqui aí eu venho aqui no vetorial buscar e eu vou adicionar o que os dois cheios que eu só vei bons monitoramento sigas 2000 e unidades hidrográficas paraná sigas 2000 abrir abrir tá ó o que vai acontecer ó ó tá vendo que a coordenada aqui ó já fica certinha certo alguns pontos ficaram outline ficaram muito pra fora como esse ponto aqui então esse ponto provavelmente está errado eu posso apagar ele depois certo então aqui ó você pode ver que tá certinho que que eu tenho que fazer agora eu tenho que prestar atenção agora no tipo de coluna no tipo de campo de atributo que eu tô trabalhando se eu abrir aqui o pontos monitoramento ó abrir tabela tá olha só eu sei que o x e y eu sei que tá como número tá agora esses daqui ó eles estão como texto tá certo e eu sei que esse essas três datas não são textos são números então tem que colocar como número tá se você abrir aqui ó a propriedades tá certo e vim aqui em campos você vai ver o seguinte ó tá vendo aqui aqui são os as colunas da das feições cada feição é um ponto então ó você sabe o seguinte ó o x e y tá como doble doble porque x é número inteiro tá vendo número inteiro número real é o número com duas casas decimais que string tá vendo que todos identificador e os três anos aqui a atitude ó a atitude não aos três anos aqui ó tá como tá como que string que isso quer dizer texto tá é só o carácter eu tenho que deixar como doble também tá certo porque para identificar que é número tá a altitude está certo doble número tá certo então para converter o número tem que fazer o seguinte eu tenho que eu tenho que vir aqui ó e digitar refator tá é um comando do que diz que ele vai mudar o tipo de campo ó campo refator tá clico duas vezes e aí aqui ó x e y tá certo ó 20 é o len é quantas casas antes da vírgula tá e precisão é com as casas depois da vírgula então aqui ó o altitude eu vou colocar como que como também doble tá vou colocar todos como doble tá tá certo doble aqui ó altitude vou deixar duas casas depois da vírgula tá se eu abrir o arquivo original ó se eu pegar esses três arquivo aqui ó e tentar ó pode ver que não tem nenhuma precisão então precisão é zero tá então aqui ó no que diz eu posso colocar altitude precisão zero ó e não os três anos os três anos eu vou colocar zero tá agora precisão na altitude vou colocar duas casas depois da viu tá que é o que aparece aqui na altitude ó ó na verdade tem uma casa só vírgula eu tenho que arrumar para ponto depois tá então beleza aí você vai dar aí ele vai criar um arquivo um arquivo temporário tá vendo dá um run tá vendo que ele criou aqui ó um arquivo em cima tá um arquivo temporário certo vem aqui ó abre a tabela de atributos e agora você vai ver o que ó você vai ver que tá com um ponto certinho tá ó agora tá certo então o que que você faz pega esse aqui apaga remove e esse daqui que é temporário você salva em cima então você vem aqui salvar como buscar pode salvar em cima aqui ó pontos monitoramento siglas ele vai perguntar se é para salvar em cima override você põe o sim override e aqui agora ó ó tá certinho tá se você verificar por último você vai ver que aqui tem uns arquivos de sd geralmente sd sem definição que é campo vazio tá então você precisa fazer o que você precisa colocar como zero tá é então beleza você colocou aqui os pontos para facilitar você pode rotular os pontos então você vem aqui ó deixa eu apagar esse né você vem aqui em propriedades tá certo vem aqui rótulos vem nessa opção mostrar rótulos para as camadas e aqui você vai colocar outro lar com no caso identificador que esse daqui dá um aplicar ok aí ó cada ponto está devidamente identificado tá aí o que a escrita vai fazer com isso eu não sei mas a dúvida dela era essa converteu o arquivo csv em shapefile tá você vai usar essa opção aqui beleza aí no caso né é você pode fazer o que esses pontos que estão outline você pode apagar você vem aqui ó certo pega aqui clica no lápis tá certo clica no lápis e vem aqui ó selecionar feição clica nesse ponto vem aqui ó na lixeira ao excluir tá certo excluiu agora pra você você pode escolher por exemplo os pontos que estão fora então por exemplo esse ponto aqui ó seguro contra esses dois aqui ó tão fora né então eu posso excluir os pontos eu só vou eu só vou excluir aquele lá que tava muito pra fora então pra você salvar você tem que clicar no lápis vai perguntar quer gravar assim aí fica melhor tá então é isso pessoal espero que tenha resolvido aí a sua dúvida e eu acho que isso me deu uma boa ideia eu vou fazer o seguinte se é muitas vezes o pessoal mandar dúvida nos comentários geralmente são dúvidas repetidas né às vezes o pessoal tem preguiça de ler que às vezes a dúvida dele já tá respondido no comentário acima mas se caso eu achar que a dúvida pertinente é interessante eu posso fazer um vídeo respondendo tá mas já garanto que isso não vai ser uma certeza porque meu tempo é escasso eu só tenho às vezes só madrugada pra fazer isso então mas se eu achar que vale a pena eu crio um vídeo como se fosse um uma vídeo resposta tá certo então é isso pessoal obrigado e até a próxima